Arrume, arrume, arrume tudo Arrume, arrume, arrume Apanhe os seus brinquedos E arrume, arrume tudo Arrume, arrume, arrume tudo E arrume um pouco mais Arrume, arrume, arrume tudo Tire os brinquedos que estão no chão Quando tudo está confuso Arrume, arrume, arrume Apanhe os seus brinquedos E arrume, arrume tudo Pegue seus brinquedos E guarde-os numa caixa Coloque nas prateleiras Guarde-os no seu lugar Arrume, arrume, arrume tudo E arrume um pouco mais Arrume, arrume, arrume tudo Tire os brinquedos que estão no chão Criador Apanhe os seus brinquedos Apanhe os seus brinquedos Obrigado.